Música 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 Fala ai galera Peles, aqui é o Felipe Pego mais um vídeo aqui no canal E Ponto aqui voltando com Hc, um tempinho Que não postei mais outra vez Mas eu tenho um Um desafio Pra vocês Se esse vídeo tiver um FITPACK EXCELENTE Irei postar Hc Aqui no canal E se até eu conseguir tempo Pra gravar Hc Que tá A 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 Bom, coloquei com o kit Funkon e o Lumberjack, umas combinações recomendadas para o HC. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara me pegou lá. Vamos 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 lá. droga invadir o clasei e corriosa no qteu galera bom galera eu vou terminar esse vídeo por aqui esse vídeo só foi apenas pra dar um recorno no hc aqui no canal tá porque ficou morto por um tempo tá mas de repente eu prometo que falo com o cinema 4t também tá se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou